Para se batizar, precisa ser dizimista? É o que algumas igrejas estão exigindo dos candidatos a batismo que eles têm que ser. Uma das coisas que eles fazem é um curso, né? E nesse curso eles dizem à pessoa, você tem que assumir o compromisso de ser dizimista para poder ser batizado, dentre outras coisas, né? E quando vão batizar a pessoa, eu já vi vídeos de pastores batizando pessoas, e quando está batizando, eles ministram algumas palavras, e entre essas palavras, ele leva a pessoa mais uma vez a prometer diante do público que a pessoa vai ser um dizimista. Mas e aí? É obrigado ou não para se batizar? É obrigado ser dizimista ou não? Vamos abrir aqui um texto bíblico, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tá? No verso de número 36 diz assim, E indo eles caminham, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é listo se crê de todo o coração? E respondeu-lhe, o eunuco disse, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Queridos, há dezenas de textos bíblicos falando sobre batismo, tá? E o único critério que se usa para batizar alguém, meu irmão, é se ela crê que Jesus é o Messias, se Jesus é o Filho de Deus, o Messias Prometido. Esse é o único critério. Outro critério que nós podemos colocar é o arrependimento. O arrependimento. A pessoa está arrependida, crê em Cristo e está arrependida. Então, uma fé em Cristo que leva a pessoa ao arrependimento. Esse é o critério que se usa para se batizar. Não existe outros critérios, meu irmão. Filipe, aqui não foi fazer uma entrevista com o eunuco. Eunuco, você é dizimista? Me morte na Bíblia, pelo amor de Deus. Eu desafio os teólogos, pastores e professores de escola dominical a me provarem na Bíblia, morta na Bíblia, na Nova Aliança. Existe o Novo Testamento, Nova Aliança. Existe alguma exigência, algum critério para batizar alguém. A pessoa precisa ser dizimista. Meu irmão, pelo amor de Deus, parem com isso. Parem de oprimir o povo. Meus amados irmãos, ovelhinhas de Cristo, leiam a Escritura. Aprendam a Palavra de Deus. Não se deixem manipular por esses homens. Aí eles ficam aí trabalhando, lutando para batizar cada vez mais pessoas. Fazer o curso dos catecúmenos, os futuros batizantes. E dizer para eles, com carna mente deles, que eles têm que ser dizimista. E levam eles a fazer uma promessa, praticamente uma promessa, um juramento. Mesmo que ele não diga que é um juramento, mas leva a pessoa a fazer um juramento, uma declaração em público de que ela vai ser um dizimista fiel para poder ser batizado. Isso é um completo absurdo, meu amado irmão. Olha, meu irmão, você pode se batizar sim. Você não tem obrigação de ser dizimista. Você não tem obrigação de ser ofertante. A única obrigação que você tem, o único critério que você tem que cumprir para ser batizado é se você já ouviu o genuíno e verdadeiro evangelho e se você creu no Jesus verdadeiro, legítimo, o Jesus filho de Deus, o verdadeiro Messias. Não no Jesus que as igrejas heréticas estão pregando. O Jesus que dá presente, o Jesus que enriquece, o Jesus que está aí chamando todo mundo para fazer uma campanha, pedindo o dismo, votos e propósitos. Não, nesse Jesus, meu irmão, se você se batizou com fé nesse Jesus, na verdade você não é batizado, mas se você conhece a Jesus de fato, creu, se converteu, tá? Então você quer se batizar, ninguém pode impedir você de batizar. Ninguém pode negar o seu batismo, meu irmão. O único critério é esse, você crê em Jesus de todo o seu coração. Amém? Então você pode se batizar. Então não é obrigado ser dizimista. Folhei a escritura, você não vai encontrar esse critério para se batizar alguém. Então pastores, professores de escola dominical, por favor, menos, né meus queridos? Ensine o povo a verdade, batizem as pessoas que querem ser batizadas. Não neguem a elas o batismo. Vocês vão prestar contas diante de Deus por causa disso. E vocês ovelhas que estão sendo oprimidas, meu irmão, se esses líderes aí heréis não querem lhe batizar e você está crendo em Jesus de todo o coração, meu irmão, procura alguém que lhe batize, tá? Procura alguém para lhe batizar, com certeza um homem de Deus, uma pessoa de Deus, seja batizado e seja feliz e saia dessa opressão em nome de Jesus. Deus abençoe que esse pequeno vídeo possa esclarecer a você essas verdades bíblicas. Como eu disse, podemos citar dezenas de versículos aqui, mas eu quero que seja um vídeo rápido, curto, objetivo. Eu não preciso citar dezenas de versículos. Esse versículo aqui é o suficiente, são o suficiente, ok? Deus abençoe.